O cenário que nos envolve tem que ser tratado de uma forma que aponte para nós, ou seja, tudo que está à nossa volta, tem que passar uma mensagem, se você está a falar de uma coisa, não pode ter coisas que te extraiam à sua volta. O cenário tem que fazer com que o olhar de quem está a ver seja dirigido para si, assim como a luz também ajuda. As camadas, o que é que são? É criar profundidade, ou seja, é não parecer, que é uma das coisas horríveis, que você conhece, já viu vídeos assim com certeza, que a pessoa está esparramada, encostada a uma parede, às vezes está longíssimo da parede, mas como não tem nada, as tais camadas da cebola, como não tem nada a dividir atrás, acaba por invariavelmente parecer. Portanto, a imagem e a luz lambe todas as distâncias que exista e parece mesmo que a pessoa está encostada lá atrás e fica uma coisa encostada à parede. Portanto, o que é que vai criar? Vai criar as tais camadas, tem o sítio onde está e depois convém ter um outro ponto de luz ou uma outra coisa qualquer, pode ser um cadeirinho pequenino. O fundo deve ser mais escuro, pode ser preto, pode ser não iluminado, não é? Ou muito pouco iluminado. De forma a sua imagem se destacar e dizendo isto que eu acabei de dizer, já tem aqui três camadas. Tem a camada do fundo, que é mais escura, sempre. Tem alguma coisa atrás de si que mostra a distância que está do fundo e cria essa distância. Ou seja, na sua casa procure um local, um enfiamento da sua casa para estar no corredor, por exemplo, não é? Se tiver espaço. De forma a ter profundidade, que é importante, faz as pessoas respirarem, dá um ar, dá uma sensação de segurança a quem está a ver. O fundo, uma camada, ou um cadeirinho, outra camada. E depois você já tem aqui a outra camada, que é a camada mais importante, que é a do orador. E é importante também como é que ilumina. Luz branca e fria para iluminar quem está a falar e luz mais amarelada, em tons mais suaves, para iluminar o fundo. O importante é estar lá, mas não atraírem a atenção. É fazer com que tudo o que está à sua volta tenha um sentido com aquilo que bata certo, com o que está a dizer, com a sua mensagem. E que também ajude as pessoas a concentrarem-se em si e não no que está à volta, mas também não se sentirem oprimidas, porque só vêem uma cara ou só vê um bocadinho do corpo. Dê ar, faça com que as pessoas se sintam como se fossem a sua casa e estivessem a entrar num espaço e vão dizer seja bem-vindo aqui ao meu espaço, tenha profundidade, seja uma coisa respirada. Está à nossa volta, é realmente importante, para nós nos sentimos à vontade. E quando olhamos para o vídeo que gravámos, olha que bonito que ficou. E as outras pessoas também, quando olham, dizem a mesma coisa. Encontre o melhor sítio, da melhor forma. Não é preciso fazer uma decoração de XPTO, não é preciso. É com coisas que tenha em casa e organize-as, experimente, vai vendo, vai ter fotografias, tens cara à conclusão que tem ali uma boa imagem, que é essa imagem que quer partilhar com as outras pessoas que o seguem.